Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje a gente vai falar sobre linchamento da vida real. E aí, essa última semana a gente acabou de ver um verdadeiro show de horrores aí no Big Brother, TV aberta pra todo mundo ver. E aí, antes de eu continuar, se você tá aí tipo caraca Thiago, mas você vai falar de Big Brother? Calma, relaxa que você vai entender onde eu quero chegar aqui. E aí, pra você que tá assistindo o programa, você já tá por dentro de tudo. Pra você que não tá assistindo, eu vou fazer um resumo, muito resumo, sem entrar em muitos detalhes. O que aconteceu foi que o Lucas, ele cometeu uma burrada muito grande e aí os outros participantes ficaram bem revoltados com essa atitude dele, mas teve uma participante em específico, que foi a Karol Conká e ela, cara, ela excedeu todos os limites que ela poderia exceder. Eu acho que só não teve agressão. A agressão é física, né? Mas fora isso, a agressão verbal, ela se excedeu num nível, eu acho que nunca visto antes num programa de televisão. E assim, eu não sei nem dar um nome, eu não sei se foi linchamento social, não sei se é bullying, não sei se é exclusão social. Enfim, ela se excedeu num nível muito alto. E aí, o que eu quero pegar aqui é o seguinte, a gente tá vendo escrachado num programa de TV aberto uma coisa que acontece na nossa vida real, isso acontece no dia a dia de muita gente. Algumas pessoas passam por isso na escola, outros passam por isso através de amigos da rua, outros passam por isso na família e isso é muito comum. E aí, às vezes, a gente vê na televisão de uma maneira tão escrachada, a gente fica horrorizado. Mas, cara, provavelmente tem alguém aí do seu lado passando por isso. E aí, você pode parar e se perguntar, ah, mas o que eu posso fazer? E eu não tô fazendo isso com ele, com essa pessoa, né? Eu não tô excluindo, eu não tô excedendo nenhum limite como a Karol Conká tá excedendo lá no BBB. Mas, deixa eu te contar uma coisa. Isso só acontece porque existe uma plateia. Existem as pessoas que estão ali em volta e que não estão fazendo nada. E isso tá escrachado também no programa. Ela tá cometendo todos esses excessos, mas ela não tá cometendo isso na surdina. Ela não tá cometendo isso num canto escondido só com ele. Não, ela tá fazendo isso no meio de todo mundo. E ninguém tá fazendo nada. As pessoas estão servindo de plateia pra aquilo que ela tá fazendo. E com isso, como ninguém se levanta contra ela pra parar o que ela tá fazendo, ela só vai ganhando mais força e aquilo só vai piorando. E isso também acontece no nosso dia a dia. Às vezes, você não é a pessoa que tá cancelando a outra. Você não é a pessoa que tá cometendo bullying. Você não é a pessoa que tá fazendo linchamento social. Mas você tá vendo isso acontecer do seu lado e você não tá fazendo nada. Você tá quieto. Você tá vendo isso acontecer. E você simplesmente tá ali, sendo plateia, assistindo. E você tá ali, sendo plateia, assistindo. Você tá dando mais força pra quem tá fazendo isso. E aí, quando eu falei que vocês vão entender onde eu quero chegar, é porque, cara, no meu direct do Instagram, o que eu mais recebo são directs de, na grande maioria, adolescentes, que estão passando por coisas parecidas com isso. Alguns estão passando por isso porque estão acima do peso. Outros porque não se sentem bonitos. Outros porque usam um estilo de roupa diferente que fazem eles se sentirem melhores. Mas as pessoas que estão em volta não entendem. E aí começam a fazer chacota, começam a falar dele, começam a querer excluir. E outros passam por isso simplesmente porque tem um jeito diferente ou porque gosta de coisas diferentes. E as outras pessoas que estão em volta se sentem no direito de fazer bullying, de excluir, e aí existem várias... Gente, tem cada coisa que eu recebo que, às vezes, assim... Quando, às vezes, eu vejo que é um texto muito grande à noite, à hora de dormir, às vezes eu nem leio, eu deixo pra ler no dia seguinte. Porque tem coisas tão pesadas, assim, no nível de ter gente que sofre isso dentro de casa. Pelos pais, pelo pai, pela mãe, pela irmã, pelo irmão. E a pessoa se sente totalmente excluída e isolada dentro da própria casa. De repente, na sua casa pode não acontecer, mas, às vezes, na casa de um primo, de uma prima, de um sobrinho, de um tio, de alguém da sua família, alguém tá passando por alguma coisa parecida. Às vezes é a sua mãe que tá passando por isso, às vezes é a sua irmã. E você tá ali assistindo e você não tá fazendo nada. Você tá igual os outros participantes do BBB, que estão de braços cruzados e vendo isso acontecer. Então, o meu objetivo desse vídeo aqui é pra você abrir o olho e ver as coisas que estão acontecendo na sua volta. Se você não é a pessoa que tá fazendo isso com outra, você não tá cometendo nenhum bullying, você não tá fazendo chacota com ninguém por causa da roupa que usa, por causa do estilo de cabelo, de repente, do que pintou, ou de algum tipo de procedimento que o cara pode ter feito no cabelo, de repente, pra alisar, pra enrolar. Se você não é essa pessoa que tá fazendo chacota com essas pessoas, cara, presta atenção e vê se você não tá sendo plateia. E se você tá sendo plateia, eu quero te dizer que você tá sendo conivente com essa situação. Então, você tem que tomar postura e você tem que se posicionar. E não deixar que isso aconteça. E aí, a gente tem visto, pelo menos antes de gravar esse vídeo, eu não sei como isso vai decorrer depois do programa, mas no programa de ontem, o Thiago Leifem não deu muita moral pra Karol Conká, então ela já deu uma acordada que alguma coisa não tá legal, uma outra participante lá já começou a se levantar um pouquinho contra o que ela tá falando, então ela começou a perder força. E até a hora que eu fui gravar esse vídeo aqui, ela já tá ficando com uma postura completamente diferente da que ela tava. Por quê? A plateia dela começou a diminuir. E alguém chegou pra ela, de repente, não diretamente, mas através das atitudes, que foi o que o Thiago Leifem fez ontem no programa, mostrou que, tipo, opa, você não tá certo, isso aí que você tá fazendo não é legal. E aí, ela começou a recuar. E isso também acontece no dia a dia. Se você não é plateia e você se posiciona, as pessoas que estão cometendo essas atrocidades, esses excessos com outras pessoas, elas começam a perder forças e elas começam a se retrair naquilo que tá fazendo. Eu já tô há um bom tempo incomodado pra falar sobre esse assunto por conta da quantidade de directs que eu recebo, mas em relação a roupa ou procedimento de cabelo, isso é muito comum. Às vezes o cara quer trocar o cabelo, de repente o cabelo tá enrolado e ele quer alisar, e aí quando ele tá nesse processo de alisar, às vezes as pessoas não entendem, fazem chacota, e isso é uma coisa que tem me incomodado e eu aproveitei essa questão que tá acontecendo no BBB pra expor isso pra vocês aqui. Beleza? Então é isso. Se você curte conteúdo de moda masculina, cuidado masculino, cara, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Beleza? Então é isso. Ah, se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo, plateia não. Comenta plateia não aqui embaixo que eu vou saber que você assistiu até o final e me deu essa moral. Beleza? Então é isso. Tchau.